Incubadora Era. Esse é o nome do programa que foi anunciado pela Comissão Europeia para abrir nova frente no enfrentamento à pandemia. Sem divulgar o aporte financeiro que vai ser feito, a Comissão Europeia vai lançar nesta quarta-feira um programa para estudar as mutações da Covid-19. A informação foi divulgada pelo presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornal Leechos. O programa Incubadora Era vai reunir laboratórios, autoridades sanitárias, cientistas e a Comissão Europeia e contará com recursos significativos, afirmou a chefe da comissão sem citar valores. A dirigente afirmou que junto aos esforços atuais para produzir vacinas, é necessário o desenvolvimento de capacidades de produção de imunizantes de segunda geração, porque as mutações preocupam muito. Bruxelas já havia anunciado sua intenção de lançar uma nova agência europeia, a ERA, Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde, para combater futuras pandemias e melhorar a coordenação entre os 27 países membros do bloco. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.